MENSAGEM 57 DO LIVRO ESPÍRITO DA VERDADE PSICOGRAFADA POR FRANCISCO CANDIDO XAVIÉ INTITULADA CARIDADE VOCÊ CAPÍTULO 16 ITEM 9 Acredita você que só a caridade pode salvar o mundo Entretanto, não se demore na posição de comentarista Não nos diga que é pobre e incapaz de contribuir na campanha renovadora da sublime virtude Se não, vejamos Se você destinar a quantia correspondente a um refrigerante ou um aperitivo Em cada cinco doses, segundo seus hábitos Ao serviço de qualquer hospital No fim de um mês, haverá mais decisiva medicação para certo doente Se você renunciar ao cinema de uma vez em cada cinco Endereçando o dinheiro respectivo a uma creche Ao término de duas ou três semanas A instituição contará com mais leite em favor das crianças necessitadas Se você suprimir um maço de cigarros em cada cinco de seu uso particular Dedicando o fruto dessa renúncia a uma casa erguida para os irmãos distanciados do conforto doméstico Em breve tempo, o agasalho devido a ele será mais rico Se você economizar as peças do vestuário Guardando a importância equivalente a uma delas em cada cinco Para socorro ao próximo menos feliz no fim de um ano Disporá a você mesmo de recursos suficientes para vestir alguém que a nudez ameaça Não espere pela bondade dos outros Lembre-se daquela que você mesmo pode fazer É possível que você nos responda que o supérfluo é seu próprio suor Que não nos cabe opinar em seu caminho E que o copo e o filme, o fumo e a moda são movimentados à sua custa Você naturalmente está certo na afirmativa E não seremos nós quem lhe contestará semelhante direito A vontade é sagrado atributo do espírito Dádiva de Deus a nós outros Para que decidamos por nós quanto à direção do próprio destino Todavia, nosso lembrete é apenas uma sugestão Aos companheiros que acreditam na força da caridade E só ganhará realmente algum valor Se houver algum laço Entre a caridade e você André Luiz Muito obrigado Legenda Adriana Zanotto